Você tem uns olhos que falam de amor E um amor que não tem par e você tem um olhar Um que de pedir, um que de matar, uma atração de embriagar Você quando olha para o céu ou para o chão Eu sinto uma coisa dentro do meu coração Não é alegria, nem tristeza, nem prazer Eu não sei dizer, oh não Você tem uns olhos que falam de amor E um amor que não tem par e você tem um olhar Um que de pedir, um que de matar, uma atração de embriagar Você quando olha para o céu ou para o chão Eu sinto uma coisa dentro do meu coração Não é alegria, nem tristeza, nem prazer Eu não sei dizer Eu fico pensando, estou delirando Com febre de amor, oh 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 Com o corpo cansado, magnetizado E tanto calor, oh 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 Depois a onda passa, eu sinto que a minha força Se for mais escassa e vou procurar Por esse motivo, um bom inicivo Para o céu adiar, ainda hei de encontrar Eu fico pensando, estou delirando Com febre de amor, oh 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 Com o corpo cansado, magnetizado E tanto calor, oh 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 Pois a onda passa, eu sinto que a minha força Se for mais escassa e vou procurar Por esse motivo, um bom inicivo Para o seu olhar, ainda hei de encontrar Você tem uns olhos que falam de amor E um amor que não tem par e você tem um olhar Um que de pedir, um que de matar, uma atração de embriagar Você quando olha para o céu, para o chão Eu sinto uma coisa dentro do meu coração Não é alegria, nem tristeza, nem prazer Eu não sei dizer Eu sinto uma coisa dentro do meu coração Eu sinto uma coisa dentro do meu coração